São os filhos da revolução São os burgueses sem religião São os urtulos da nação Geração, Coca-Cola Depois de vinte anos na escola Não é difícil aprender todas as raízes Ainda é cedo, 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 cedo Ainda é cedo Passei vinte e nove meses no navio E vinte e nove dias na prisão E aos vinte e nove corretor de Saturno Decidi começar a viver E tiroteio no fim do torneio Oh, sempre mais o mesmo Não era isso que você queimou Queimaram no fim E quem iria dizer que não existe razão As forças do coração E quem iria dizer que não existe razão O Eduardo abriu os olhos, mas não quis se levantar Ficou deitado e viu que horas era Enquanto Mônica tomava um banho Aqui no outro canto Várias cedo de mãos de céu E eu não vou Vai e te recuperou Vai 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 V Johnny Vai Vai Pelo menos que uma vez que a gente conta com o que eu entregui aqui Se tu me convencer é uma prova de amizade Só tem que levar-se embora porque eu não tinha Eu só... Pode... Vamos achar a guerra do meu quadro Eu... Sei... Eu... Tenho andado um dia histórico Impaciente Eu não preciso Meu rumo estou confuso, só que agora é diferente Estou tão tranquilo e tão comprente É bem mais belo que esse sangue amargo E tão sério E selvagem Muitos demores nascem do cansaço e da solidão Meu descompasso Meu desperdício Meu descompasso Eu sou um si Contra mim Nada mais vai me ferir É que eu já me acostumei Com a estrada errada que eu segui Fiquei com a minha provoca e soltá-las almas Dos nossos índios no denar Que país é esse? Que país é esse? É preciso falar As pessoas como se não houvesse a mãe Porque se você parar A prevença Na verdade não há São meus filhos que envolvam a vontade de mim Eu moro em mim Eu canto em português errado Acho que o imperfeito não participa do passado O que você me faz É exagero Pode até não ser O que você consegue E nem sabe fazer Parece energia Mas é só distorção E não sabemos se isso é problema É isso aí gente Obrigado Boa noite Vão com Deus Muito obrigado Obrigado pela presença Obrigado por ajudarem A nossa instituição Estar trabalhando aí Com a saúde da cidade Valeu Obrigado Obrigado Muito obrigado 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 Thank you Obrigado.